Hoje é 4 do 4, 2023, viu? Dando uma retinha aqui Não é bom deixar entorneado não, viu? Não é bom deixar muito tempo num torno não Pra não aviciar a cantar só num torno, né? Tem que dar uma voltinha de mão De repente, uma descida, né? Bora E esse sobrindado diamante Cuida, cuida, viu? Tô por aqui Bora Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!